É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Menor do Florida, que lançou só pra ela E aí, DJ Kiki do SP, solta as puras, moleque É o DJ Kiki, é o DJ Kiki do D3, vamos começar? Bem-vindo ao Baile do Casarão Quando o Gui empurra nelas, elas ficam apaixonadas Quando o L.C. empurra, elas ficam apaixonadas A novinha da boca macia, quando ela ama pros carinhos na piroca Quando o bico do Elip, ela vai mamar o menor do vólida Foi no pico do Ili, pela baima, mal, mergando fora Foi no pico do Ili, pela baima, mal, mergando fora A novinha da boca macia com ela, mamã, pacarina, pioca Foi no pico do Ili, pela baima, mal, mergando fora DJ menor do Flórida, que lançou só pra ela E aí, DJ Kiki do SP, solta as puras, moleque É o DJ Kiki, é o DJ Kiki do D3, vamos começar? Bem-vindo ao Baile do Casarão Queijo que não há ilha, só Deus E aí, DJ Kiki do SP, solta as puras, moleque DJ Kiki do SP, solta as puras, moleque E aí, DJ Kiki do SP Quando o Gui empurra nelas, elas ficam apaixonadas Quando é de ser e pua, elas ficam apaixonadas Toma aqui, toma sequência de bala Toma aqui, toma sequência de trampa Toma aqui, toma sequência de bala Toma aqui, toma sequência de trampa A novinha da boca macia com ela, mamã, pacarina, piroca Foi no bico do Ili, pela baima, mal, menor do Flórida Foi no bico do Ili, pela baima, mal, menor do Flórida Foi no bico do Ili, pela baima, mal, menor do Flórida A novinha da boca macia com ela, mamã, pacarina, piroca Foi no bico do Ili, pela baima, mal, menor do Flórida